Atenção emissoras para o toque de 5 segundos Atenção emissoras para o toque de 5 segundos Bom, é isso minha introdução Porque não tenho mais nada a acrescentar Minha vida é texto de vazio Beleza, a gente agora está Digamos uma edição especial Porque estamos com dois convidados Dessa vez, a gente sempre trouxe um só Vamos começar aqui Primeiro com ele que já apareceu aqui uma vez Pedro, bem-vindo de novo Oi pessoal, estou aqui para estagar Mais um episódio do Podpube Pedro, agora vamos ver As diferenças que teve Você apareceu no episódio, acho que número 4 Que foi sobre desenhos E naquela época você ainda cultuava o seu professor de história Você ainda faz isso? Cara, uma vez Que você virou John Teísta Você nunca deixa de ser um John Teísta A gente ainda vai chamar o Joe Joe Esse ídolo de Pedro Para participar aqui de um EP Mas bom Agora o novo convidado Que acabou de estragar a vida dele Aceitando isso Ele é tipo, sei lá Macaulay Caldon Do tempo atual Ele que está aqui Cauã, se apresente Opa, e aí Tranquilo Acabou de estragar a vida É meio foda, né? Porque de tanto que ela está estragada Acho que não muda Eu acho que isso aqui seria, sei lá Um bônus Isso é um bônus Está melhorando Exato Calma, você também Você tem ainda um canal Na p*** para isso? Não, não é mais nada Eu tenho canal Mas eu não faço nada Porque eu não estou jogando Porque eu caguei para jogar Provavelmente se eu baixar a Gensh Eu vou jogar Provavelmente amanhã Eu vou fazer uma live De um jogo de terror Que eu estou baixando aqui Não sei Talvez sim Talvez não Exatamente O que eu estou fazendo agora É editar vídeo Com a desgraça A gente vai colocar depois O nome do canal dele Aí na descrição Para você ir lá E procurar Perder seu tempo E já que você foi Um jogo de terror O que vamos falar Sobre hoje aqui, Monteiro? É o que a produção me disse aqui A gente vai falar sobre Halloween, né? Halloween, aí Exato Esse vídeo Starward É 31 de outubro Halloween Que ninguém liga Para isso aqui no Brasil Só se você estuda Na FISC Mas Se você faz Cursinho Na Wizard Ou Opa Acho que tem que Estudar isso aqui Que foi o nome da empresa, né? Exato Ou se você é um puta De um poser, né? É, mas Ninguém liga Ou tu frequenta Clubezinho De gente Rica Ou O bagulho privatizado E tem os eventozinhos De Halloween Só só uma coisa A pior história de terror É ver um jogo Do São Paulo, velho Que grande jogo Tá tendo um jogo Agora, né? Esse exato momento Que a gente tá gravando Halloween é na Open English, parça Você não pode participar Da Rolandinha E sentar na Open English Exato Então Vamos Falar que eu vou explicar O contexto disso tudo Aqui hoje Antes que isso Vira um comercial De empresas De escolas de inglês Bom A gente está aqui Para contar Experiências Traumáticas E aterrorizantes Até mesmo Tem gente Com histórias Envolvendo Sobrenatural Não aquela série Mas É bizarro O EP de hoje Vai ser um EP Acho que muito engraçado E a gente também Vai ter uma participação Mais pra frente Do Toshio Nosso editor Que ele tem uma história Que eu tô ansioso Tô há meses Já querendo escutar Que é a história De quando ele viu um ET Mas Esse é pro final Então Vamos começar Um ET não Um OVNI Ele falou Que era um OVNI É isso Bom Pedro Você quer começar Já puxar a coisa aí Contar uma história Assustadora Qualquer merda Não Zueira Quero sim Na verdade Eu queria começar Falando de um canal Antigamente Que tinha Que era tipo assim De creepypastas Eu não sei se vocês Chegaram a assistir Mas teve um Do Clarence Otimista Em que tipo assim Mano Clarence Otimista Eu só gostava Da finalização E E é isso Porque Não gostava muito desenho Só achava o sumô foda Não O desenho É uma bosta Mas A creepypasta Era tipo assim O sumô Atropelou o pai Do Clarence E o Clarence Ficou Creepypasta É uma bosta Né velho Porque os caras Pegam Clarence Nem tem pai Moleque Então Daí o sumô Virou padrasto Dele Né Padrasto Meu Deus É uma coisa Zoada E linda Porque Pega um bagulho Nada a ver E faz uma história Parece de terror E Acaba que o Clarence Descobre E tenta se matar A viagem Coisa horrível Seu melhor amigo Virou seu padrasto A sensação Deve ser Toma uma facada É você Atropelar alguém E virar o padrasto Da pessoa Isso O Clippasta Boa Cara Tem que entender Falando em Falando em Eu Foi mal de curta Acho que ele foi Confortar a viúva Né E daí Acabou virando o braço Padrão Vai confortar A pessoa Que tava passando pelo luto E acabou Envolvendo mais Do que deveria E falando em Clippasta Eu lembro que teve um dia Que A gente se reuniu Não lembro quem tava Acho que tava eu É Acho que tava eu O Gustavo E o Toshio Pra ver videozinho De De aluno Tentando fazer aqueles Filmezinhos de terror Bem podre Trabalho escolar Que se vocês Tiverem nada fazendo A melhor coisa Pra vocês procurarem na internet A gente tava vendo E tinha uma lá Que era Uns adolescentes Tavam voltando Da balada E eles chegam Na casa Da Da mina Lá Não sei de quem É Aí Beleza Eles vão estacionar O carro Estacionam Aí do nada Moleque Do nada Chega um assassino E matam o cara De graça De graça E é isso Ele vai matando Os caras de graça E você no final Cobre o irmão Da mina Porque Ele ficou com medo Dos amigos Da garota Roubarem Ela dele E o cara Usava uma camisa Do Corinthians Exato Era um corinthiano Nunca confia em corinthiano Ou seja Nunca confia em mim Michael Myers Brasileiro Exato O cadáver O cadáver Mais engraçado Falando igual Um psicopata Agora Mas tipo No filme Tipo Os atores Os alunos Eles fingiam de morto Obviamente Obviamente Os caras Não estavam mortos Na verdade Quem quer postar Depois no youtube Tem quem postar Então Então Aí Aí Um Carinha lá Que tava Atuando também Que ele era Um Um cadáver Aí tipo Como que o cara Tava posicionado Na cena Ele literalmente Tava boiando Na piscina Você tava pra ver O coco dele Assim ó Boiando Ele foi fechado Ai caramba Os caras gravando A atuação Foda A atuação Mais brava Mano Quem que é Jim Carrey Perder esse cara Moleque Não conheço É mano Tipo Schwarzenegger Stallone Que que são Esses caras Né mano É O cara que boia Fica 20 minutos Dentro da piscina Pros caras Tentarem fazer Uma cena Mas agora Vamos Começar essa Josa aqui De vez Peraí Peraí O tópico É uma cena Para 20 minutos Para tirar uma cena De 10 segundos É Cara Edição é complicado Né meu amigo Mas bom Vamos Começar aqui Eu já vou pedir Pra você Calma Que você já falou Conte Algum dos seus Casos aí Sobrenaturais Ou que te deixaram Traumáticos Para a gente Poder dialogar Aqui Então né Existem vários Aí Porque a minha vida Como você sabe É uma desgraça Igual eu já falei Aqui né Mais tranquilo Tem vários Casas sim Eu vou contar Desde que eu sou Mais novo Até Semana passada Provavelmente O caso mais Antigo Que eu me lembro Não foi nem Que eu me lembro Foi o que minha mãe Me falou É que Eu conversava Com um garoto Debaixo da cama É nóis Parceiro Também fazia isso Fazia isso Rapaz É o mesmo É o mesmo É o mesmo Então eu conversava Daí o que acontece Eu vou pular Esse negócio Que eu falei De criança Até agora Só que o que acontece Eu conversava Daí eu comecei a acordar Eu não sei se é só comigo Ou se tem mais alguém Que é assim Mas eu acordo Com um lençol Quando ele tá Pra fora da cama Eu acordo com ele Puxado pra baixo Da cama Daí eu entro em choque Eu não sei se tem alguém Que acontece isso Provavelmente não Porque é o capeta Tentando É só tu É só eu que jogo Eu acordo assim E jogo Minha perna gelou Eu falei Nossa Porra É bizarro Imagina Ele tá dormindo de boa Daí vem tipo Um moleque Puxando seu lençol Pra você Passar frio a noite Pega hipotermia Parece Pega hipotermia É foda Daí tem essa história Daí Tem algumas histórias Que não são exatamente Terror Mas são coisas Que aconteceram Como se ele Estraumatizou Uma delas Foi duas Na verdade Foi uma As mais bizarras Que foi literalmente Eu acordando Com alguma coisa Piscando na minha frente Alguma coisa piscando Então a porra Não é uma lanterna Mas não Pô você tava numa rave É uma rave Eu tava numa rave Com oito anos de idade Eu tava lá Eu abri o olho Eu juro pra você Que eu abri o olho Eu vi um flash Assim rapidão Só que não é um flash Como era O flash da porra Da minha mãe Ajoelhada Do lado da minha cama Rezando Eu falei Eu nunca mais Eu abri o olho De noite Na minha vida Eu nunca mais abro Mas é um velório Pra você Eu não sei Eu abri o olho Morreu e não sabe Morri Mas estava vivo Esse tempo todo O flash era fotógrafo Que sua mãe contratou Pra fazer o álbum Do velório Provavelmente Provavelmente É que ela Acho que Era tipo Uma foto Religiosa da família Assim Acho que Ela pediu Pra um cara Tirar foto De dormir E ela rezando Tá ligado Só pra avisar Era cinco da manhã Não Mas tava rezando Meu Deus Tava rezando Pro moleque Não sair feio Na foto Porque esse moleque Saia sorrindo bonitinho Outra das histórias Literalmente É praticamente A mesma coisa Só que dessa vez Era um vulto preto Eu só olhei pro lado E dormi Igual sempre faço É o básico Que todo mundo Tem que fazer Porque puta que pariu Mano Eu imagino O que os vultos Sentem O cara vai lá Pra você notar ele E dar atenção Pra ele O que tu faz Tu vira e ignora O cara O resto da noite Imagina como o cara Deve sentir um lixo Agora uma das Não foi uma das Mais aterrorizantes Assim né Mas é uma das Que me marcou E que eu Eu faço isso Até hoje Mas teve uma vez Que eu tava indo lá Tava de noite Assim Falei Vou ali escovar O dente E dormir Daí eu tava indo Lá pro banheiro Com a luz apagada Na janelinha Dava pra ver A luz de fora Daí eu olho pra janela Na hora que eu olho pra janela Eu vejo só uma silhueta Assim Eu falei Eu geleio Eu falei Meu Deus Então a silhueta Me olhando na janela Fui ver Não tinha nada Voltei lá Não tinha nada Eu falei Eu não vou mais escovar o dente Eu fui dormir Sem escovar o dente Mas a silhueta Tava grudada Na sua janela Ou tava tipo longe Assim Não Tava literalmente Na frente Da minha janela Tá ligado Se eu não tem alguém Na frente Daí ficar só preto Assim Então tava isso Eu falei Pra você que pagou Você é louco Aqui parça Né Tem essa história Eu nunca mais vou passar Na frente da tua casa Você é louco Tem que tornar o caminho Meu Deus Não Na real Isso aí é a casa Do Beetlejuice Esse aqui não aconteceu Comigo Mas é o que o meu vô Conta Que ele Toda história de vô É boa Que ele todo dia Até Benzerem a casa Ele ouvia a torneira Abrindo Era todo dia A torneira Ela ficava abrindo De noite Só que só ele ouvia O que o meu vô Fazia Ele deixava Não Ele ia lá E desligava Meu vô Tem mais coragem Do que eu Lógico Ela deve ficar Gastando água Tem que desligar O bagulho Ele vai acordar A casa vai estar Inundada Moleque Mano É o capeta Eu prefiro Inundado Que o seu levado Não Aproveitando essa Aproveitando essa história Da torneira Brigando Me lembrou quando Uma história minha Quando eu Era tipo uma Sei lá Seis da tarde Eu tava no meu quarto Tentando dormir Sim, seis da tarde Por quê? Porque minha mãe Eu também dormi Não sei por quê Enfim Aí beleza Ela foi lá também dormir No quarto dela Aí Acho que eu já sei O que eu queria fazer Com você dormir Nas seis da tarde Mano Meu pai não tava em casa Tava fechando o contexto Aí Tava lá Por isso mesmo? Tava lá suave Aí Eu ouço Tá ligado quando você vai ligar O fogão Aí ele faz aquele barulho Tec, 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 tec O bagulho assim Ou é só o meu que faz isso? É o gás, né? Ligando assim É o gás É isso aí Aí beleza Meu fogão tem essa parada aí É, de vocês também devem ter Aí tipo Toda vez que Tem um fogão aqui dentro E um lá fora Só que tipo Eu acho que na época Eu não tinha o de fora Aí só tinha o de dentro, né? Aí beleza Tava dormindo Aí do nada O fogão começa a fazer Tec, tec, tec Tem um fogão fora de casa, velho Não, pelo menos É crazy, moleque Aí 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 O fogão como você faz? Tec, 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 tec Eu falei Mano Que porra que tá acontecendo? Aí minha mãe veio pro meu quarto, né? Ela Eu falei Mãe, o que tá acontecendo? Ela não sei Fica aqui O cara Eu pensei que ia morrer nesse dia Eu comecei quase chorando já Obrigado Sou o cara que me emociona fácil Aí eu tava quase Morrendo no bagulho Eu tava em choque Aí Quando minha mãe vai ver O que que tava fazendo O tec, tec, tec do fogão Meu pai, moleque O cara entrou de mansinho em casa, velho O cara entrou de mansinho Pra fazer esse barulho E matar do coração, moleque Ele podia fazer qualquer coisa Ele foi mexer no fogão Pra encher o saco Acho que ele foi ver esse chás, tá ligado? E tipo Porra Nem sei se ele faz aquilo na maldade, tá ligado? Eu fiquei muito assustado nesse dia, moleque Na moral, eu chorei O cara tava na larica, tá ligado? Acabou de sair do balanço Chegou lá pro povo Vou fazer um miojão, velho Vai ter que Cara E o monteiro com medo Deixando que o predador Tava na casa dele Não, o cara achava Que o Kid ou um Tava com uma bomba atômica Embaixo na casa dele Tem um amedão Nesses bagulhos de invadir casa, tá ligado? Isso é louco O que dá mais medo hoje, né? Tem tipo Atividades espectrais Dá medo mais do assaltante Vim roubar a sua TV Alguma coisa É claro, moleque Vou temer gente morta Vou temer gente viva Agora que você falou Atividades espectrais Eu lembrei de outra coisa Que aconteceu comigo Não há muito tempo Vai mandar Essa foi praticamente Uma das piores Que já aconteceu comigo Que eu tava lá Tranquilão assim Calor pra desgraça Eu dormindo lá Pra ir bola Daí eu começo Eu ouvi um barulho Daí eu falei Não deve ser nada Eu acordei Eu olhei pro relógio Da manhã Eu falei Nossa Querem comer minha bundinha Daí eu literalmente Tranquilo lá Eu comecei a ouvir Um monte de barulho Eu tava ouvindo barulho Fora de casa Eu juro pra você Que eu ouviu alguma coisa caindo Fora da minha casa Eu juro pra você Foi Eu ouvi alguma coisa caindo Literalmente acordei a casa inteira Eu acordei meu pai Minha mãe Que tava lá Eles falaram Não era nada Eu continuei ouvindo coisa Daí o que eu fiz Embaixo do edredom Porque também tava muito calor Eu dormi O edredom é É uma proteção mística Que você pode Mano Você chegar com o capeta Na rua Você jogar um edredom Você mata o capeta Um bagulho Que realmente me traumatizou Foi esse negócio do edredom Eu juro pra você Eu não consigo mais Eu era Eu tinha sei lá Uns nove anos Dez Por aí Daí tava muito calor Eu dormia com luzinha ainda Eu acho que foi até menos É Eu dormia com luzinha acesa Daí eu literalmente A minha mãe falou assim Não Tá calor Tira tudo Fica sem Fica sem nada De coberta Sei lá Se quiser pega um insolzinho aí Só que não cobre Eu falei Beleza Daí eu não cobri Eu não cobri nem os meus pés Né Pecado capital Né Aí Aí Eu sonhei Eu falei Nossa Vai ser um sonho legal Né Eu tava pensando assim Daí eu sonhei o que Eu sonhei que alguma coisa Tava subindo a escada E me matou com o machado Caralho Velho Muito saudável Tô lendo Eu acordei Olhei pra porta Eu botei o lençol Só no meu pé E virei E dormir Eu não consigo mais dormir Sem nada no meu pé Eu posso ficar Eu sou quase isso Só que eu não consigo dormir Sem nada no pescoço Também Às vezes fica tipo O lençol fazendo uma lua Tipo no meu pescoço Mano Eu também tinha essa pira Moleque Eu tinha pira Que tipo Algum bicho ia me morder no pescoço E ia morrer Aí eu botava tipo O meu pescoço Tá ligado É porque tipo A minha mente Eu não sei Acho que eu sou meio paranoico Porque tipo Eu penso que tipo Tô andando de bike assim Aí tipo Eu vejo Sei lá Um carro Beleza O carro não vai Não tá me dando perigo algum Mas eu penso Eu penso o seguinte Mano Deve ter uns 5 caras armados Aí eles vão abrir a janela Me fuzilar Ou eles vão me atropelar Tipo Mas eu penso Não O que eu tô pensando Tá ligado Que porra eu tô pensando Eu sou um motorista comum E tipo Eu penso Isso é um bagulho Muito absurdo Pode ameaçar a minha vida Tá ligado Eu não sei Se só eu Que eu tenho isso Provavelmente outras pessoas Tem Eu tenho Eu Literalmente Eu saio de casa Se eu vejo uma pessoa Alguma coisa assim Eu sempre penso Porra esse cara vai me matar Vai fazer algumas coisas Comigo Daí eu sempre fico longe Você é um cara maior Claro Nunca Um cara Da minha Da minha Mas já se vir um anão Pra eu pegar o C Você fica com medo Não Não Anão É Um anão com 3 oitão Cara Eu posso falar a verdade Eu tenho um pouco de medo De anão Não é preconceito Sei lá Eu tenho medo Porque você nunca sabe O que um anão vai fazer Às vezes você acha Que ele fica bravo Com a sociedade Por diminuir ele E aí você não vai Que tá um atentado Diminuir ainda mais ele É Tem um anão Traficante aqui Tem um anão Traficante Que mora aqui Perdo de casa Eu ia falar dele agora Porque tipo Uma vez eu tava Descendo de bike Na casa do amigo nosso aí Salve Igor Aí eu tava descendo E Eu vi ele E esse anão aí Aqui na nossa cidade Ele foi preso Por tráfico de droga Né Aí ele é skatista Também Eu tava Eu tava descendo Eu olhei pra esquerda Assim Do lado daquela Sorveteria Do lado de uma escola Aqui né Beleza Aí Ele tava lá Subindo de skate E tinha uma criança Lá na calçada Tá ligado Aí eu Como eu sou para Eu fiquei olhando né Mano O que esse cara vai Ficar olhando Pra ver o que ele ia fazer Só que tipo Eu continuei pedalando E eu perdi a visão Do que aconteceu Só que tipo Ele tava subindo E eu achei que ele ia subir A rua inteira Mas tipo Ele não subiu A rua inteira E aí eu pensei Mano O que aconteceu Tá ligado Tipo Eu não sei Se ele fez Alguma coisa Pra criança Eu só comecei A teorizar Mas eu falei Mano O cara deve estar De boa Tá ligado Eu só Segui meu caminho E é isso Esse negócio De paranoia Que você falou Aí parça É um negócio Que acontece comigo Não acontece mais Tanto Mas acontecia Muito Quando eu era menor Eu falei Esse negócio Do pé Mas depois Eu comecei A cobrir Até a cabeça Porque eu tinha Paranoia Que tinha alguém Me observando Da minha janela Na verdade A gente tá falando Agora disso Eu tô Tipo Falando aqui Olhando pra janela O tempo todo Eu não tirei o olho Da janela Quando a gente Começou a falar disso Dormir de costas Pra cama Também é pecado Agora falando De costas Não de costas Pra porta Confundir Agora quando Agora falando Um negócio aí Que é realmente Assustador Isso Coisa debaixo da cama Quem já achou Que tinha alguma coisa Debaixo da cama Eu já achei Que tinha uma coisa Debaixo da cama Mas quando eu era Bem criança Aí depois Eu achei Que tinha um bagulho No meu armário E eu fiquei em choque Porque eu pensei Que tinha um saci Na porta do banheiro Eu fiquei em choque Saci, velho Mano Você tem que fazer Essa perna Que é agora Que tu falou isso Pô, era uma criança Moleque Eu já tava assim Tá ligado Que eu já fui Pra um buracão, né Pra que ele veio Cobrar a dívida Mano Agora que você falou Nisso Que tinha um sacio Na porta Eu não sei Por que isso Me lembrou Eu tinha outra Paranoia Esse negócio De ficar me observando Eu tinha a paranoia Que alguma coisa Ou sei lá Algum clone Da minha mãe Porque eu jurava Que era minha mãe Ela ficava parada Me observando De cantinho De olho Assim que na No armário Mas isso tem Explicação Eu descobri Por causa que no armário Ele tinha literalmente Dois negocinhos Pro lado Que parecia que tinha Dois olhinhos Eu descobri isso Depois de muito Mas muito tempo Eu ficava com medo Quando eu deixava Alguma blusa Tipo na minha cadeira Do PC E eu abri o olho assim Eu abri o olho assim Eu olhava a cadeira Mano Parecia muito Que tinha alguém De pé Me observando Com o cabelo Comprido Eu tenho duas histórias Pra contar Sobre essas Que a gente falou agora A primeira Eu vou resumir assim A primeira Falando de coisa Embaixo da cama Quando eu era criança Eu dormia com Todo mundo Acho que dormia Pelo menos abraçando Um bichinho Uma almofada Alguma coisa Eu tinha um boneco Do Júlio Do Cocoricop Que era um desenho Que eu gostava muito E tipo assim Às vezes à noite Eu acordava Sem ele Porque ele caia no chão E daí Tipo assim Na minha cama Na época Ela era Muito alta O colchão Do chão E daí eu tinha Que meio que Ficar me esticando Meu braço era curto Ficar esticando um monte Pra tentar pegar O boneco no chão Só que eu tinha medo Tipo botar a mão Lá embaixo Porque às vezes Ele quer ir embaixo Da cama E por uma mão Puxar eu Pra lá embaixo Sabe Às vezes eu até Tipo começava A chamar minha mãe Ela ia lá pegar O boneco pra mim Pra eu não me mexer Porque eu tinha muito medo Disso E a outra história É sobre Eu também fã de coisa De colocar Blusa na frente Foi acho que Eu também era moleque Assim Acho que uns Oito anos Acho que foi a última vez Que eu fiquei com medo Assim E foi uma vez Que eu dormi na casa Da minha avó E daí tipo O que que aconteceu Eu dormi na cama Que tinha lá no quartinho E daí Dormindo obviamente Olhando pra porta Só que eu acordei No meio da noite Na direção oposta E daí eu levantei Só que como eu nunca Tinha dormido antes Lá tinha uma cortina Que ia tipo Do teto até o chão E eu fiquei Caralho É um fantasma Eu fiquei tipo De frente Com a cortina Igual um imbecil Achando que era um fantasma Até que tipo Eu criei coragem E corri pra acender a luz E vi que era uma cortina Vai dar medo esse bagulho Sempre dá Eu não sei se vocês Já ouviram Histórias de igreja Sabe Tipo um pastor Falando que viu Bruxaria Essas coisas E já viu capeta Mas Eu lembro que teve um pastor Que falou de um outro pastor Que eles estavam andando juntos E daí eles foram Na casa de um cara lá E o cara quis dar uns trocados Lá Como agradecimento ao pastor Que eles fizeram alguma coisa Que eu nem lembro mais E daí cada vez Que eles botavam Uma moeda no bolso Ela se multiplicava E virava duas moedas Essas porra Tá ligado E ele falou Sai que é coisa do diabo O bruxaria Tacou no lixo Sei lá o que ele fez Com a porra da moeda Pô mano Mas se fosse coisa do diabo Eu ia gostar Imagina Mano Você botar Dois reais Você ganha Quatro reais Você consegue Comprar um Doritos É Eu ia virar um novo Trump Tá ligado Às vezes é assim Que o Trump ganha dinheiro Lógico Cara Carro essa moeda No bolso Proverso O Trump ficou rico Desse jeito Ele ficou até laranja Mas parecido com capeta Quanto mais você aceita Esse bagulho Mais você vai tomando a fórmula E eu não sei se eu sou o único Que tem esse problema Também Mas Às vezes Eu sonho acordado E dependendo De tipo assim Como tá minha ansiedade Quanto tá minha energia O sonho é muito forte Tá ligado E Tipo Eu tentando dormir Eu tô consciente Que eu tô acordado ainda Mas Por exemplo Eu vejo imagens Eu ouço coisas Tipo Já aconteceu comigo isso Tipo você não dorme Mas às vezes você fica acordado Só que você começa a sonhar Só que tipo Quando o sonho acaba Você vê que você não dormiu Né Sim E tipo assim Eu tenho tido isso muito Recentemente Eu sempre tive problema Pra dormir Tipo insônia Essas coisas Agora Eu tenho tido Eu tenho tido problemas Com Dormir acordado Entre aspas Sonhar acordado E Teve um dia Que foi muito forte Tá ligado Tipo Pareceu capeta Sussurrando no meu ouvido Eu é muito bravo Isso daí Tá ligado Você não consegue dormir mesmo Tipo Um bagulho que eu tive Foi quando Cara Eu não sei se eu tava sonhando Ou se era real Mas tipo É Eu tava Tipo Eu tava Deitado E Tipo Pra cima Eu olhando pra cima assim Aí É Eu tava dormindo Só que tipo Quando eu tava abrindo o olho O olho não abria Eu tinha que forçar Aí tipo Eu tava forçando Aí dava uma agonia do caralho Porque tipo Eu tava querendo acordar Meu corpo não deixava Aí tipo Eu não sabia se eu tava em sonho Ou se eu tava tipo Acordado É tipo uma paralisia noturna É Mas eu não sei Aí tipo Do nada eu acordei assim Eu fiquei em choque Tipo Eu não sabia se era um sonho Que eu tava tentando despertar dele Ou se eu realmente tava acordado E tava tentando fazer aquilo Tipicamente falando Sabe Cara Sonho é um bagulho que eu vou falar assim Por exemplo Ou ele é muito bom Tipo Você sonha Que você ganhou Um bagulho que você queria Você sonha Que você fez alguma coisa foda Que você queria fazer Você sonha Que aconteceu algo legal Ou você sonha Tipo Caralho Que mano Sua casa explodiu E seu cachorro Foi vendido Pra um bando de chinês Que fez pastel Com ele E tem um bagulho absurdo Que acontece E daí tipo Já aconteceu tipo Do acordar desesperado Suando assim E já aconteceu Do acordar puto Porque o sonho tava Muito mais legal Que o que acontece No meu dia a dia Eu já sonhei Que aconteceu alguma coisa Com meus pais Eu já nem lembro Porque eu fui lá chorando Tá ligado Tipo No meio da madrugada Eu chorei silencioso Lá e voltei a dormir Depois E eu dormia junto Com eles Porque aqui Na minha casa Não tinha espaço Dormia todo mundo junto Daí Eu sei lá Só chorei lá E vou ficar dormindo Depois Ontem eu voltei Também não lembro Tive um sonho Que eu tive Que eu tava lá de boa Aí eu vou Ah vou sonhar né É padrão Aí tipo Eu tava Tipo Já Dormeci Aí Eu tive um sonho Que eu vi uma criatura Moleque Tipo Sei lá Era uma criatura Muito bizarra Tipo Ela me amedrontava Num jeito Que tipo Nunca tinha me amedrontado Antes Tipo Eu acordei tipo Assustadaço Assim tá ligado Mas tipo Não tava suando Nem nada Mas eu só tava assustado Tá ligado Aí tipo Não dormi mais Só fiquei tipo Eu acordei e fiquei lá Aí Ainda Eu não sei se eu vou passar Agora ou se eu vou passar No final Mas eu ia passar As minhas três regras Pra eu conseguir dormir em paz O que é que passa agora Ou o que é que passa Do mundo Eu não sei se todo mundo Tem isso em casa Mas O interruptor A luz Ser perto De onde você dorme Ser perto da cama Vocês tem isso Ou tá longe Eu tenho que dar uma levantada Tipo Fica do lado da minha cama Mas Eu tinha que botar a perna no chão E jogar o corpo assim E aí Acender Você não tendo que sair da cama E andar até lá Tá beleza Então O meu é tipo Três passos da minha cama Eu dou um pulo da minha cama E bato na parede Pra tentar acertar O meu é bem longe Bem longe Então Agora Pro Pedro Infelizmente Não vai dar É literalmente Você Na hora que você Apagar a luz Você fechar o olho E não abrir Por nada É literalmente isso Se você precisar Abrir o olho Você colocar a mão Ou ficar embaixo Da coberta Sei lá Você tem que coçar o olho E daí Tudo que tá acontecendo A sua volta Você não consegue Ouvir Pensar Ou ver É isso que eu faço Hoje em dia Pra dormir em paz Que não funcionou Semana passada Jesus Cristo Ninguém quer né Não oração O cara nem faz O cara fala Não vou fazer Canta uma música Canta uma música Que você mais gosta Começa a cantar Tá ligado Eu fazia isso Meu pintinho amarelinho Porque tipo O cara vai dormir Cantando Gugu Que merda Quando minha mãe Pedi pra eu buscar Um bagulho Tipo numa geladeira Que ficava tipo Lá fora Eu Tipo Ficava tudo escuro Uma merda Aí eu Eu falava Mano Tipo Era só tipo Seis metros Assim Da minha Da porta Da minha Da minha cozinha Tipo Da minha casa Assim Mas tipo Tava tudo escuro Tá ligado Eu ficava em choque Eu começava a cantar Uma musiquinha lá Que eu vi na hora de aventura E falava Ah tá tudo certo Porra O bicho vinha Senta a porrada nele Cara isso Acontecia comigo Só que era Minha mãe pedia Pra ir ligar o gás E daí Ela tipo Ia fazer janta Falava Gugu Vai ligar o gás Eu ia lá Tipo Na porta Assim Da cozinha Que tipo Ainda mais perto Só que mesmo assim Não tem luz E a noite ainda Tipo Antes tinha um pé de goiaba Que vivia cheio de morcego Né E os morcegos Tipo Saia voando Fazia sombra Ainda com a lua Fala Puta Vou morrer E eu ia tipo assim Na coisa mais devagar possível Entendeu Assim Chegava lá Agachava um pouquinho Ligava o gás Eu virava Tipo Igual Usa um boat Correndo Saca Já aconteceu Tipo Já teve vez Até de eu sair correndo E passar pela porta Só que não parar Pra voltar Eu continuei correndo Dei a volta na casa E entrei de novo Pra não ter que olhar Pra trás Não mano Esse negócio que tu falou De som Esse negócio aí Dá medão mesmo Esse negócio aí Que você falou De sombra Eu tenho Como eu falei Você já percebeu Que eu tenho Muita paranoia Mas eu tinha Paranoia De que tinha Alguma coisa Fazendo Tipo A porta Do meu banheiro Do meu quarto O meu banheiro Ele tem um mini Corredorzinho Assim Daí tem o banheiro Daí tem a janelinha lá Daí se eu deixar A porta aberta E eu deixar A porta aberta Do meu quarto Ficar fazendo Uma sombra No meu guarda roupa Daí Eu tava lá Tranquilo Eu abri o olho Assim né Já quebrei uma regra Eu abri o olho Daí houve uma sombrinha Se mexendo Daí eu entrei em choque Eu fiquei uns dois dias Falando pra minha mãe Desse negócio Ela falava Não tem nada Daí depois eu fui descobrir Que na verdade Era as folhas das árvores Que ficavam na frente Da minha casa Eu tenho um problema Por causa que Antes né Minha cama Até agora Tá numa posição diferente Mas antes Ela era reta Pra sombras E tem muita árvore Ele botou na diagonal A cama agora Agora eu durmo de pé Mas tinha muitas sombras De árvores Que ficavam na porta Mais ou menos Do meu quarto E eu achava Que ele tinha pita Tá ligado Batendo na porta Você entra A filha da pita Já jogava Sazon no chão Pra o cara Não entrar De uma vez Tipo Como o Gustavo Cito antes Meu pai Tem um barco Aí Ele tem uma lona Em cima dele Pra não cair água da chuva Sujeira Aí Tipo Do nada E tem uma lona Aqui Tipo Na minha casa Aí tipo Quando Tem algum gato Ou tipo Sei lá Algum outro ser Quando ela Começa a fazer Um barulho Tipo De pressão Tá ligado Tipo Como se tivesse Alguém pisando No bagulho Aí eu já fico em choque Tá ligado Porque eu penso Mano Ou tem alguém Aqui Ou É um gato Tá ligado Porque tipo Faz mal barulhão Tá ligado Mano Vocês já Tiveram alguma Algum negócio Assim de você Ver o negócio Num lugar Daí você sair Daí quando você voltar Ele tá em outro lugar Já tiveram algum bagulho desse Porque senão Eu Eu sei isso Não é zoeira Tava muito calor Assim né Tava dormindo lá Eu no meu quarto Meu pai E minha mãe No quarto dele Só que meu pai Tava tão calor Que que ele fez A minha janela É uma janelinha Tipo de grade Que você pode abrir E fechar Ele abriu Botou um colchão No chão E dormiu Na frente da janela Eu falei Beleza Você acordou Seu pai não tava mais lá Não, não, não Ele falou assim Improviso Lifehack Daí né Tranquilo assim Acordei de manhã Olhei pra lá Colchão retinho Tranquilo assim Daí Chegou Passou a tarde inteira Eu ouvi uns barulhos Lá em cima Eu achava que era Alguma coisa Da caixa d'água Tipo ouvi Sei lá Um barulho Meio alto Pega o cara Caixa d'água Daí chegou a tarde Minha mãe lá Passando roupa lá embaixo Falou Filho Você leva esse aqui Lá em cima Eu falei Levo Chego lá em cima O colchão virado De lado Eu falo Nem foda Eu já entro em choque Deixo a roupa Volto no moonwalk Só pra não ter que olhar Pra trás Chego na minha mãe E fala Ô mãe O colchão tá virado Não é paranoia Eu falei Você tá me tirando Você tá me tirando Chego de tarde O colchão virado Não, não, não Capeta isso aí Convejamos Todo o bagulho de paranoia Vende a sua casa Simula Porque, sei lá Hollywood ainda vai fazer Um filme disso A casa Calma Um dos motivos Talvez É que quando isso aqui Era tudo um terreno Era um cemitério indígena Um cara atrás Pelo que eu lembro Um cara atrás Da minha casa Se suicidou Daí tem o merda Aí vai tomar no cu Aí não é difícil Aí é Chama o cara Fazer uma churra Sei lá Meu Deus Falando em paranoia É Tem uma vez que eu fui Pra Capitólio Aí Tinha umas cachoeiras lá Aí tipo Desburgo de paranoia E tipo Não confiar em pessoa Tipo Sentir que ela vai te fazer Algum mal, né Eu tive no momento Dessa viagem Porque tipo A gente tava numa cachoeira Tipo No topo dela Aí No topo não Mas sei lá Tava muito alto E tinha um pessoal Tipo Se tomando banho lá embaixo E tinha um logro de ferro Lá Tipo Mais escadinha Pra subir lá E tal Só que tipo Era uma queda d'água Aí eu já Tipo Fiquei com medo De ser arrastado Pela correnteza Eu tava lá de boa Nas pedras Só que as pedras Eram lisas Aí tipo Eu tava lá Eu deitei de frente Assim numa pedra Aí do nada Meu corpo faz o que? Escorrega pra trás Moleque Aí tipo Eu fico Metade do meu corpo Já tá na água E tipo A pedra é lisa Se eu mexer Eu não caio na Pro cachoeira E morro Tô arrastado lá Embaixo E caio Aí quem que vem Me ajudar? Um primo meu Aí beleza Primo de boa família Só que tipo Eu não era muito Amigável Tipo Não era Tipo assim Eu e o meu primo A gente era próximo Tá ligado? Só que tipo Ele fazia umas filhas Da putista Às vezes Eu tava com medo De ele fazer A filha da putista Justo agora Tá ligado? Depois ele te taca Da cachoeira Não Aí tipo Ele A minha mãe ficou Ficou em choque Já Aí Ele foi Andou assim Na minha frente Aí ele estendeu a mão Aí tipo Beleza Peguei a mão dele Aí o que que eu vi Na cabeça Na hora Aquela cena Do Rei Leão Que o Scar Pega a pata Do mofado Assim Aí olha na cara Da dele fala A vida longa ou rei Ele joga pra trás Tá ligado? Eu já vi que isso ia acontecer Muito moleque Aí tipo Só que não Ele me puxou de volta Assim Eu sobrevito aqui hoje Foi esse mesmo primo Que teve a história lá Que vocês arranjaram briga Com os caras Os caras Cataram uma arma Exatamente Conta essa história Por favor Ah tipo Não era uma arma de fogo Tá Só pra deixar acontecer Senão a gente estaria morto É Esse meu primo aí Que me salvou Ele O que eu lembro assim Ele conhecia A gente tava tipo Saiu pra andar Eu e ele Mais um Primo nosso A gente saiu pra andar Pela cidade Aí tipo Não tava muito longe Porque a gente sempre Se encontrava na casa Da nossa avó Aí a gente saiu de lá E foi andar Pela cidade Assim A gente tava tipo Um quarteirão Dois de diferença De distância Tipo Eu não tava muito longe Aí beleza A gente tava andando Aí tipo Do nada A gente passa por uma casa E tem duas pessoas lá Uma garota Um garoto Aí esse meu primo Ele que me salvou Ele reconhece os caras Os caras reconhecem ele E tipo Ele Não era muito amigado Com os caras Que beleza Era meio tretado Não sei da história direito Só sei que tipo Eles ficaram tipo Estranhando Tá ligado Aí Esse meu Esse meu primo aí Que ele salvou Ele era Ele era briguento Aí beleza Aí do nada Um cara entrou pra dentro Puxou Uma arma de plástico Se você pensar Era uma arma tipo Normal Só que tipo Ela arremessava uns discos Tá ligado Era de uma esponeta Era Acho que era Não sei direito A arma Tá ligado Só sei que ela arremessava Um disco Eu lembro Aí Ele já Tipo Eu apontou A arma Era nerf Não Não era nerf Era tipo Era outra arma de plástico Não lembro direito Enfim Mas tipo O projétil O projétil Que ela arremessava Era um disco Muito grossão Tá ligado Por isso que eu fiquei em choque Aí tipo Ele apontou pra cara dele Assim né Aí Ele pegou a arma Se jogou pro chão Tipo Ficou segurando o maluco Assim né Falou pra mim Correu Caralho Moleque Fudeu né Era moleque Aí tipo Esses meus dois primos Tavam de bike Que eu tava acompanhando Na pé Porque eu não sabia De bike Aí eu era Eu tipo Corria bastante né Eu conseguia acompanhar Eles de bike Correndo Tá ligado Porque eu tava Em choque Pra caralho Caralho Moleque Correu Quarenta por ônibus Mas o calão foi um negócio aí De né As coisas saírem do lugar E tal E aparecer de novo E tal Tem uma história Que aconteceu comigo Que dá um contexto Assim Eu tava viajando Com a minha família E daí a gente Tava de carro E daí a gente parou Num daqueles Hotéis Assim de estrada Só pra tipo Dormir lá Uma noite E tal E daí Beleza Só que tipo assim Quando deu meia noite Tinha aqueles rádio relógio E o bagulho disparou Né Começou o rádio A falar lá No programa Eu Caralho que susto E tal E daí eu fiquei Ah Programação do rádio né Comecei a bater lá Pra ver se desligava Só que você não vai Arranquear a tomada E dormir Acordei no dia seguinte Daí a gente foi lá Pro lugar lá No sagãozinho Tomar o café Só que como não era Um hotel grande E tal Ele era tipo Dava pra ver Da janela Onde eu tava A porta do quarto E assim Eu fui o último A sair Pra ir tomar café E o rádio Tava fora da tomada O tempo todo Que eu fiquei tomando café Ninguém entrou No quarto Nenhuma faxineira Nada pra limpar Voltei Tava lá Tipo arrumando assim As coisas A gente foi sair Quando eu fui sair O óleo A porra Do relógio Na tomada Falei mano É rapizado esse negócio Esse é o demônio Que faz a conta Eles ser aumentada É bem isso Mas cara Essa acho que foi Sei lá A segunda A segunda história Mais arrepiante Que eu tenho A primeira eu vou deixar Pro final Porque mano Deu um medo Nessa hora A gente falou Cara nunca mais Eu vou Olhar pra relógio Rádio Quando eu não estiver Em casa Falando da experiência De quase morte Que o Monteiro citou Eu odeio praia Pra quem não sabe E teve uma vez Eu sempre sou forçado A ir na praia Pra falar disso A gente tem um podcast Sobre coisas ruins De praia Porque a gente prova Que praia Ninguém gosta Então E é só hoje Que eu lembrei De uma experiência Horrível Que eu tive Na praia Que foi Uma experiência De quase morte Então foi o seguinte Eu Gostava de ir Mais pro fundo Da praia Foi por causa Que é algo mais gostoso Tem mais água Só que acontece Não tem mijo E copo De caipirinha Descartável Então é É verdade Não tem os negros Jogando rô Então tá valendo Daí tô Sei lá Eu tinha uns Onze anos Daí eu fui Lá longe Falei Foda-se a vida Bailu Ia ser vida louca Daí Eu Fiquei indo Fiquei indo Minha mãe tava junto Minha irmã tava junto E a gente não sabia Que tinha uma parte Que ela Tipo assim Era muito menor Tipo um buraco Tá ligado E daí A gente já tava longe E começou Que todo mundo Começou a se enfogar Por causa que Mais fundo Lá É um afogamento Em equipe Exatamente É o O Esquadrão suicida Né cara E daí Começou Todo mundo Se afogar Socorro Ninguém conseguia sair Por causa daquela porra Daquele buraco Eu já tava Desistindo né Eu falei Ah vou morrer mesmo Foda-se Daí Chegou o famoso Super herói da vida real Chamado Salva vidas Tá ligado O cara que recebe mal Pra salvar uns bostinhas Como eu Carregou quatro pessoas No braço E levou pra praia A verdade O Salva vidas Era o Julius Branco Velho Ele salvou em geral O Julius E aí Gustavo Ainda bem Que você não me chamou Pra esse negócio Do coisas ruins De praia Porque eu tenho Um negócio Não é nem paranoia Minha É realmente Uma fobia Eu não sei De onde é que vem Eu tenho Talassofobia Vocês sabem Que que é isso Ou não Como? Não Tenho talassofobia Vocês sabem Não Não Talassofobia Eu vejo o mar Assim ó Tá tranquilo Tá assim Bonito Só que rio também Lágua Assim tá tranquilo Só que se eu entro Eu não consigo ver o fundo Eu entro em choque Eu jupe Eu tenho medo De buraco dentro da água Ou de coisa que eu não consigo ver atrás Sabe quando você coloca um óculos De natação Daí você entra dentro de um Sei lá Você tá na Uma cachoeira Igual Daí os caras estão tomando banho Daí você coloca o óculos Você entra embaixo Você vê um negócio preto vindo Daí é seu amigo Então eu tenho medo disso Eu tenho Um negócio chamado Talassofobia Que é medo disso Pensa de ver Um chute do teu amigo Embaixo da água Não, velho Esse negócio de tipo Buraco em água É um bagulho zoado É perigoso E dá medo também Porque às vezes Você tá entrando de boa Na piscina Às vezes Às vezes até no rasinho mesmo Vai lá Uma vez eu lembro Que eu tava na praia Porque acho que A última vez que eu fui Eu entrei só uma vez Na água Eu tava descendo lá E meu pé Tipo do nada Afundou no rasinho Entendeu Daí veio uma onda por cima E pá Bateu em mim E meu pé preso Saca Eu quase perdi Meu pé aquele dia Com o impacto Então Cara É uma merda Não sei nem Que eles deixam Que praia existe É perigoso Pra galera Gente O que aconteceu Isso comigo uma vez Eu quase morri Na praia Que era o menorzinho Eu tipo Tava fazendo nadar Tipo Embaixo d'água Assim olhando Tava com o olho aberto Embaixo d'água mesmo Na praia Foda-se Já ia morrer mesmo Ela pegou uma doença Daora no olho Nem só por causa do sal Por causa de tudo Que os caras jogam na água Já ia morrer mesmo Uma história de terror A gente chegou Em um assunto Sobre praia Cara Isso aqui é Eleitoridades no ar Pode tudo É que a praia Já é uma história A existência dela É uma história de terror Tá ligado Michael Myers Foi inspirado em uma praia Aí tipo Tava lá Olho aberto Olhando pra Pra Água Assim Só tinha uma Reparação da luz Na água Assim Eu tava Mano Que que é a vida Que eu vivo Tá ligado Eu vou morrer Com 5 anos de idade E eu sou insignificante Aí chegou meu tio Me levantou assim Aí eu Levanta É moleque Não sei o que Vai morrer E eu É isso Isso aí A gente acabou De entrar na água Tava no mais raso Assim Com a cabeça Tava no raso Acho que eu tava No raso ainda Ele tava só Com a cabeça Ele quer morrer afogado Porque eles tentam Se matar no raso Tentam se matar Numa cachoeira Deitando na pedra Porque cara Eu tenho medo De morrer afogado Porque tipo Teve uma vez que eu fui Numa festa De adversário E tipo Meus primos Eles tinham Aquelas boiazinhas Botar no braço Aí eles iam nadar No fundo Só que tipo Eu não tinha Essa boiazinha E eu tinha medo De ir lá no fundo Aí o que eu fazia Ficava no rasinho Assim olhando Todo mundo lá Um monte de Marmanjo De 17 anos Lá nadando E as crianças Com a boia no braço E eu lá No raso Aí do nada Chegou o moleque Ele Ele tava sem boia Eu acho Não sei Só sei que tipo Ele pulou Só que tipo Ele não pulou no raso Ele pulou no fundo Ele não voltou Ele não voltou Ele ficou tipo Lá Mano Cadê o cara Aí tipo Um cara lá Que tipo Mais velho Assim Mergulhou e puxou O moleque O moleque quase morreu Lá tá ligado Fiquei em choque O monteiro só Aí Ô maluco Você não vai sair daí não Então tá ligado Eu acho que o monteiro Vai tomar banho Ele tipo Passa o shampoo Na cara Assim Ele ergue O rosto Puxa o chuveiro Começa a vir água Na boca Ele já acha que vai morrer O tio dele entra no banho E fala Sai daí moleque Abre a porta Sai daí Puxa ele Sai fora Esse negócio aí Que vocês falaram Os caras falaram Desse negócio que eu tenho Os caras falaram Que eu tomo banho Sem olhar pro ralo Porque não tem como Ver o que tem O ralo é um bagulho Que dá medo Você não sabe Que pode sair Você tá tomando banho Sai uma barata Eu vejo umas larvas Saindo do meu ralo Às vezes É velho Zoado Exato Eu não tenho ralo Agora eu vou falar um negócio Que também é Querendo ou não É traumatizante pra mim É banho descalço Alguém toma banho descalço Eu mano Eu Eu tenho trauma Menos paulista Pra não tomar choque Por que você tem trauma Por causa disso Tanto de tomar choque Quanto de exemplo Eu já escutei uma história De Um amigo meu Que falou que uma vez Ele tava tipo tomando banho E ele cortou o pé no ralo E eu falei Cara isso deve doer Vem Vai do banho Agora Só tomei banho de chinelo Porra da vida Tem um chinelo específico Que fica no meu box Pra tomar banho Caralho Agora é eu que vou tomar banho de chinelo Ah mano Eu to tranquilo Por causa que o meu ralo Fica bem no canto Então tá Exato Eu também O meu ralo é tipo Embaixo do chuveiro Entendeu Então Pô Ah tá Mas o nível de demência Do teu primo Pra ele cortar o pé num ralo Não Mas eu já pisei em vídeo Tomando banho Tá ligado Aqui em casa é foda É que merda Você tá tomando banho No Vietnã O cara deram um tiro Na janela Desse O cara deram um tijolo No box Aqui em casa Só tem bêbado Se você vai lá Tomar banho Taca o porra De um perfume No chão Sei lá Daí Quebra E Fica um vidro O perfume Foi parar dentro do box Ah Tem tanta coisa Que vai parar dentro do box Cara Tipo Falando do negócio de banheiro Eu lembro que Vocês estão ligados Daqueles negócios Que você usa No banheiro Pra colocar shampoo É Esponja Sim Sim É um vidrozinho Você coloca Tipo vidrozinho lá Exato Aí É O meu é de concreto Eu tenho medo também de vidro Então O meu antigo Eu tinha um antigo Que era de vidro Eu era totalmente de vidro Mas o outro tinha quebrado Aí tipo O suporte ele quebrou Então o que a gente fazia A gente pegava O vidro em si Colocava em cima Do negocinho ali Tá ligado Tipo Que dava apoio pra ele E Era isso A gente colocava O shampoo ali Sabonete E etc Só que tipo O bagulho era solto O pedaço de vidro em si Era solto Então tipo Uma vez eu fui Ah mano Qualquer deficiência De deixar o negócio no chão Por que é isso Aí beleza Fui pegar o bagulho Aí tipo Eu fui pegar Só que tipo O vidro escapou Ele foi pra frente Aí eu fiquei em choque Aí Aí eu tava lá De boa Aí eu recolhi o corpo pra trás Só que tipo Tem um O negocinho de metal do box Tipo É um pouco altinho Aí o meu pé bateu lá Eu caí de costas E o vidro caiu assim Um monte de caco de vidro No meu corpo Perfurou tudo moleque Entrou até na minha bunda Não não Morreu tomando banho Morreu tomando banho É Tá rio Ô meu caralho Você pode tomar corte Imagina um monteiro Com um cacão de vidro Desse tamanho na bunda Tá ligado Não A minha mãe me contou Uma vez uma história De que Eu ainda não tinha nascido na época Mas quando tava fazendo O meu banheiro Tipo assim Da minha casa aqui O cara que tava lá Tipo Acabou que ele tropeçou E o box Tipo Ele encostou só no box Assim O box arrebentou E furou tudo caro O cara teve que ir pro hospital Falei Mano Eu nunca mais Eu acho que box é coisa Do capeta Eu preferiria muito mais Ter uma cortina Daquelas de filme americano Que deve ser uma merda Que fica grudando Não sei Do que ter um box Mano Mano Esses bagulhinhos que você falou Lembrou de duas histórias Não duas histórias Mas primeiro Deu dois contos Uma é a história Outra é um conto Primeiro Esse negócio aí Que o Monteiro falou Acho que foi o Monteiro Que eu não decorei o nome De todo mundo ainda Mas De ter um pedaço de vidro A minha irmã É mais hardcore Minha irmã Meteu logo um buraco Na parede E bota os bagulhos Esse negócio aí Que você falou Que você tem medo De ser perfurado Você tem medo E eu que com uns Oito anos Tive a brilhante ideia De ficar girando Com o olho fechado Perto de um cacto E cair de barriga Nossa Em cima do cacto Cara Falando em medos Tipo Eu tenho medo Já falei de novo Essas paradas Para não ir a de pessoa Mas que tipo Teve uma vez que eu estava Com a minha avó Tipo Quando eu era criança Você comecei a desconfiar Porra essa velha E me matar Não Não é Não desconfiar da minha avó Porra Porque tipo Minha avó inventava Mais histórias Pra matar o tempo E Ela inventava Mais histórias E tal Pra tipo Me deixar com medo Pra não fazer Certas coisas Tipo Sai correndo na rua Sozinho E etc Aí beleza Trafica Droga Aí Eu Teve uma vez Que a gente estava Passando assim De um bom dano Eu imaginei a avó dele Só acordando Falando assim Ó Não trafica droga Que senão o policial Vai vir te pegar Não Ela estava Tipo Ela falava Esse bagulho De assombração Esse bagulho doido Mesmo Tinha esse negócio De droga Não O capiroto Vai vir te pegar Exato Ela falava De folclore Eu vou também Falar Ela começava A tocar Tropa de elite Tipo Não ter Um Sai Tropa de elite Do capeta Aí Estava lá Andando com ela E ela manda Assim Ó Tudo Tipo Porque eu estava Andando Só que tipo Estava andando Bem atrás dela Assim Tá ligado Bem lerdão E ela estava Muito rápido Aí ela falou Ó Se tu não me acompanhar Esse cara Vai te pegar Aí tipo Eu não quero Do outro lado Da rua Eu Conversa Né Pô O cara nem me conhece Nem conhece O cara Como que ele vai me sequestrar Tipo Do lado Não tinha nada Como sentimento Do bom Pô O cara não me conhece Por que ele vai me sequestrar Então O cara não me conhece Não conhece Não conhece O cara Conversa Né E tipo Do lado Tipo Na esquerda Tinha um barzinho Que é onde o cara Estava E Uma padaria Eu acho E na direita Era tipo Era só mato Tá ligado Era tipo Aqueles terreninho Que não tem nada Só mato Então Estava lá andando Aí ela falou Ó Esse cara Tu não me acompanhar Esse cara Vai te pegar Aí eu Ué Não conhece O cara Conversa Aí tipo Do nada O maluco Tava lá da rua E vem andando Na minha direção Muito rápido Assim Tipo Muito puto Mano Que porra é essa Correndo Pro pra ver Da minha avó Viado Tipo O maluco Tava muito Na intenção Tá ligado Eu fiquei Um choque Depois desse dia Nunca mais Vou desrespeitar A voz Da experiência Nunca mais Não é Que você Põe E falar Com sua avó Sobre a dívida Dela Sei lá Caralho Tá tendo Pagiota Pra pagar Como Pensa Vai ter que ler É você É que vocês estão Falando desse negócio De terror Vou fazer uma Propaganda Grades Aqui É som De coisas De terror Assim É um perfil É um cara O nome dele É Trevor Henderson Que ele faz Na história De terror Que é muito Mas muito Da hora mesmo Tá ligado Não foi a última Que ele fez Mas foi a última Que eu lembrei Aqui É a famosa História Do homem De O homem Com a cabeça Ao contrário É uma história Bem besta Tem umas dele Que realmente Dá medo E tem outras Que não dão Tanto Não é mais besta Que meus trabalhos De escola Eu sou Mandar escrever Uma redação De terror E eu fazer Uma bosta Você tem noção O nome da cidade Que eu uso Em todas as histórias Que a Produção De texto Manda É o nome De uma bolacha É Bono Eu chamo Todas as cidades Que eu faço De Bonoville Que é a única Coisa que vem Na minha cabeça Eu continuo Você falou Que um negócio Bizarro Ele literalmente Criou um bagulho Que o nome dele É King of Chicken Que era literalmente Um galinho gigante E cuidava das galinhas E matava todo mundo Que maltratava galinha Eu vou contar Uma história Que realmente Dele Que realmente Assustou Quando eu ouvi É a história Do Bon Sal Que é o É o marionete De osso Era literalmente Assim A história Existia um Teatro Que acabou Virando um cinema O cara Era um teatro De fantoche O cara Vendeu Virou um cinema Pai bola Só que Lá ainda tinha Tudo Os fantoches Lá Daí uma noite Acabou pegando fogo Esse teatro Daí Acabou que Tudo Deu errado Tudo deu errado Não Porque realmente Tudo ia dar errado Pegou fogo Naquela blusa Tudo acabou Sendo perdido Só uma sala Secreta Que não tinha sido Que era literalmente Onde estava guardado Os fantoches E aí lá Tinha o Bon Sal Que era literalmente Um fantoche Em formatinho De osso Ele era bem grande Acho que ele tinha Um metro e meio Se eu não me engano Né Aí o cara lá Ele falou Ah eu vou vender Tudo isso Pra tentar Consertar Aqui né Daí Um cara lá Ele já tinha ido Nesse Nesse show De fantoche E ele acabou Reconhecendo Esse bonequinho De osso Ele comprou Era um fazendeiro Daí quando ele comprou Né Passou Uma semana Duas semanas Com o fantoche Em casa Três semanas Quatro semanas Passou um mês No primeiro mês Com o fantoche Em casa Começou a morrer Toda a criação De gado dele Mas foi mais Uma semana Duas Filho Filha E esposa Doente Daí o que Que ele Tava pensando Nossa deve ser Alguma maldição Que tem nesse boneco Né Porque depois Que eu comprei Ele Tá acontecendo Um monte de coisa Ruim né Mesma coisa Idiota né Porque quem Compra boneco Pra deixar em casa Parar Daí né Ele descobriu Que esse boneco Era literalmente Feito de ossos humanos O que ele fez Quebrou o boneco Todo com a marreta E queimou Jogou o resto No fornozão Lá Daí depois De uma semana Duas Foi encontrado O filho A filha A esposa E o cara Amorzos Amarretada Na cabeça E um fantoche Feito de osso Parado Fora de casa E essa é a história Do bom Sal Um fantoche Feito de ossos humanos Obrigado Por contar Essa história Porque eu ainda Tenho que voltar Até pra minha casa De noite Se eu encontrar Um boneco Na rua Esse é o meu Último episódio Aqui no Pode Tudo Puta que pariu É uma história Uma história boa Uma história boa Daí a gente descobre Que quem matou Mesmo foi a Suzane Richthofen Desmonetização O Gustavo Eu não recebo Dinheiro Oi Tá falando com quem Tô falando pra você Não olhar pra trás Para que essa merda Eu tenho medo Do que tá atrás De mim agora Se bater um vento Vai voar alguma coisa Na minha cabeça Eu vou morrer Vocês vão escutar O Grito Eu vou contar uma história Que esse pai É real Então É a história De quando o Juninho Perdeu o BV Essa história deve ser A história da primeira IST do Juninho DST Foi no olho E essa é verdade É no olho Por favor Monteiro Conte a história Da época Do olho Do Juninho Cara Eu nem sei Ele chegou na escola Ele simplesmente tem Ele tem até lá Tá ligado Mutação Nestino Escolheu O que ele ia ter Ele teve O destino escolheu Muitas coisas pra ele Diga-se de passagem Esse episódio Está tão incrível Que depois eu baixar Dois jogos Enquanto não é conversável Você pode ver Que esse episódio Está incrível Qualidade Então Então deixa eu contar A história De que esse pai É real Minha mãe Estava conversando Com uma mulher E a mulher Começou a falar Do ex-marido Dela E o ex-marido Ela disse Que o ex-marido Dela comia Muita porcaria Era um cara Era um cara chamado Juninho Era baixinho E ele acabou pegando câncer Tá ligado E daí ele Literalmente Ele teve que perder Ele teve que fazer cirurgia Perdeu a língua Perdeu o estômago E ela disse Ah Você sabia que dá Para sobreviver Sem o estômago Não sabia Que dá para sobreviver Sem o estômago Ela falou Sabia que dá para sobreviver Sem o estômago E também falou Sobreviver Sem o estômago Ah não sei O ácido cítrico Vai para o cu Né Por que Não dá para você digerir Alguma coisa Também não vai comer Né Tomar só soro Cara come e caga Ao mesmo tempo É um pato Né Ele come Já caga Na hora E também Ela disse Que a língua Cresce de novo Né Tipo Que a língua dele Teve que arrancar Porque Eu acho que pegou Câncer nessa área Alguma coisa assim Tá de zoeira Vai que a língua Cresce de novo Ah você tem que pesquisar Eu acho que é mentira É mentira Eu acho Quando eu era criança Eu peguei um barbeador E fiquei botando na língua Hoje você não tem Um pedaço da língua É verdade isso aí É o Lula da língua Tá ligado Tá faltando um dedo Ele fala igual o Lula Por causa da língua É Azeguim Companheiro Calanguim 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 Ah E é isso Ela disse que ela perdeu Uma porra De um Um montão de órgãos Tá ligado E sei lá Resumindo Ele tava morto né Porque pra perder tudo De órgão Ele tava morto Eu não queria assim Estômago Estômago delgado Acho que eu acho que o ex-marido dela É o cadáver que ela dorme junto Sei lá É o cadáver Não tem mais língua Não tem mais pulmão Não tem mais rim Não tem mais coração Vai tá vivo Vai ver coração De burro cara Vai ver o coração Ele nunca teve né Já que ele se separou Da mulher Ou é aquele Ou é aquele tipo Aquelas pessoas que ficam Tipo Acamada em casa Aqueles Aqueles soros do lado Vai ver O cara vai viver por isso Eu nem sei Ela disse que ele consegue Fazer as coisas normal Só que o problema dele É que qualquer coisa Se ele se estressar Ele morre Tá ligado Por causa que ele tem um problema Que Só é tratado com uma vacina Que custa uns mil reais Uns mil reais não Tipo Vários mil reais Cara Eu preferia morrer Do que tentar Conter a raiva Pra não ficar estressado Pra poder comprar uma vacina Ah é foda Eu acho que Já que a gente tá chegando A uma parte aqui agora Que Só pra perguntar Alguém aí tem mais alguma História De terror? Eu acho que eu não Acho que vocês me esgotaram Me esgotaram Totalmente Eu tinha aquela que Eu Quando eu era criança Minha mãe falava Que eu forçava Com o meu avô Só que meu avô já era falecido É conta essa aí Essa aí é boa Não Tipo Minha mãe falava Que eu ficava Eu era sozinho E tal né Quando criança e tal Eu ficava lá de boa Sentado Aí tipo Eu ficava tipo Em frente da minha cama Um bagulho assim Ah Huberto Sei lá Não lembro direito O que ela falou Eu sei que ela falava Que tipo Eu ficava falando sozinho Aí Ela falava Que eu tava conversando Com Acho que com o meu avô Não sei Aí tipo Um dia ela me pegou Falando Sai daqui Eu não quero mais brincar Com você Não sei o que Você quer lá Tá ligado Aí depois dessa história Tipo Fiquei em choque Logo da minha cama Eu tinha alguma coisa parecida Eu lembro aqui Que eu falei Que eu tinha um boneco Do Júlio Porque ele caía Eu ficava com medo Mas assim Eu gostava do boneco E como eu tô na criança Isso é uma coisa de criança Não posso falar Que é tão assombrado Mas Um adulto É zoado Porque a criança Fica falando Eu falava com o boneco E pra qualquer lugar Que eu fosse Eu levava o boneco Mesmo Entendeu Quando eu era moleque Só pra escola que não Então tipo Era meio que o Chuck Entendeu Eu conversava com ele Eu ficava falando com ele E minha mãe ficava tipo Olhando de fundo Eu botava medo nela Por causa do boneco Hoje em dia Ele tá jogado No armário Fechado O Júlio na gaita O Júlio na gaita Meu Deus do céu Hoje em dia Se ele tivesse vida Ele já tinha me matado Porque eu troquei ele no armário E ficou pra sempre Imaginem o Júlio do Satanás Tá ligado É o Júlio da gaita Tocando Tá ligado Os negócios Ao contrário Tipo o CD da Xuxa Ao contrário Toca o CD do Júlio Ao contrário É uma música do Motorhead É uma cesta Daí o contrário É Júlio no No colo do capeta Tá ligado É umas mensagens Subliminar Tipo Manipulando Pra votar no Temer Alguma coisa assim Sabia que se você Pegar a abertura Da Dora em inglês Aquela parte Aquela parte Que ela fala Dora Até que explora E se você inventar Ela fala Hello Satan Caralho É o Júlio da Xuxa Dá um bom resultado Caralho Aqui é Brasil Porra Bom eu acho que Chegou uma hora Da gente falar aqui Do que vocês mais Têm medo Eu vou começar Falando aqui Que o meu maior medo Em toda a face da terra É dentista Que assim O cara Ele é pago Pra torturar você Então Alguém aí também Tem esse pavor Porque sério Eu acho que Eu devo ter pegado Trauma Fobia Alguma coisa assim Porque eu nunca mais Criando dentista Na minha vida Eu tô até mal De falar Eu não tenho medo Não Eu vou Vou no dentista E tu Monteiro O que mais Você tem medo Que você já Conhece Ou não Conhece Cara Eu tava aqui Na sala E tava tocando Um filme Minha mãe tava vendo E era tipo Uma vitrola Tocando A moça Chegou perto Quando ela era pra tratar Uma mulher Ela empurra ela no buraco Ela fica lá Agonizando Caralho Que coincidência Seu maior medo É uma vitrola Não Também É Porque eu tenho medo Cara Eu tenho medo de muitas coisas Tá ligado Eu tenho medo de pessoas Porque tipo Eu nunca sei As reais intenções dela Tá ligado Tipo Vai naquela Psicopata É isso que eu ia falar Tipo assim Eu tenho medo Só de pessoas Tá ligado Eu não tenho medo De mais nada Tá ligado Tipo Eu fico assustado Com os bagulhos Tipo Mais metafísico Tipo Os bagulhos Tipo Vulto Não que vulto Seja metafísico Mas tipo Tá ligado Assombração Essas coisas aí Você tá na sua casa Com todas as janelas Fechadas E a sua porta Bate É Exato Mas eu tipo Tenho mais medo de pessoas Tá ligado Porque pessoa Mais imprevisível Exato Na verdade Na verdade Na verdade Eu tenho a história Que eu acho que Nunca contei pra ninguém Mas que Querendo ou não Eu vivenciei uma atividade Digamos Espectral Mas assim Eu não tenho medo Desse fato Entendeu Eu acho muito interessante Porque Querendo ou não Se exemplo existe Um fantasma Existem assombrações Eles não tem o que fazer Contra a gente O máximo que eles vão fazer É ficar enchendo o saco Igual acontece Entendeu Então O que realmente Alguma coisa pode acontecer De mal com você Se um ser humano fizer Sim cara Tipo assim Tu tá conversando De boa com um cara Ele é uns Dois anos mais velho Que você Você não sabe O que ele vai fazer Tá ligado É mano Tipo Sei lá Você Você vai num lugar Você começa Trocar uma ideia Com uma pessoa Tipo aleatória E Daí tipo Sei lá Depois essa pessoa Acaba que passa no jornal Que ela explodiu Uma banca de jornal Alguma coisa assim Entendeu Ele precisava Eu tenho medo das pessoas Então Até me lembrou Isso daí que você falou Até me lembrou De uma história De uma professora nossa Que ela ia num Psiquiatra E tipo assim Um psiquiatra É o maior famoso E tal E esses dias Ele apareceu na Globo Eu tava assistindo Minha mãe tava assistindo E tal E esse cara Ele estuprava As mulheres Tá ligado Que iam lá Só que ela não fez Justo o tratamento Que ele usava Pra estuprar Que é com hipnose Essas coisas Caralho Que bizarro Bizarro Corrupção Eles acabam Tipo tirando dinheiro De lugares Que seriam essenciais Tipo a aula da saúde E tal Então tipo Mata milhões de pessoas Em tudo que tem lugar Igual Por exemplo Lá na Rússia Na Síria Que o cara Fica estimulando guerra Matando gente Local Cara É bizarro O ser humano É o bicho mais assustador Vê se eu pudesse Sei lá Escolher Entre tipo Ir pra um lugar Onde só tem Gente louca Ou ir pra um lugar Onde tem só assombração Eu iria pra um lugar De assombração Porque querendo ou não Sei lá Não ia acontecer Nada de mal comigo Provavelmente se eu fosse Provavelmente se eu fosse pro lugar Que só tem assombração Eu ia ficar louco Não ia dar muito certo Pra mim Mas você ia ser O único louco Exato Você ia começar a ver Ralo Ia ficar com medo Dos ralo Mas eu Eu acho que Tipo assim Pra mim que não tem religião O satanás Por exemplo É a representação Do ser humano Corrupto Tá ligado Não Uma pessoa Específica Ele é a própria Representação da maldade Tá ligado É a forma Mais pura De se retratar O mal Né E assim Tipo Querendo ou não Falando assim Tipo A tese Que é a seguida É que assim Se você for Uma pessoa boa Você vai ser Recompensado Indo pro céu Se você for mal Você vai pro lugar Onde as pessoas Más são Onde tipo Todo mal é Então meio que assim Se você Praticar O mal Você vai ver A verdadeira essência Do mal Né Isso que diz As religiões Então é É um negócio Que é bizarro Né Tipo Pensar que Mesmo que Por mais que Exemplo Diversas religiões Afirmam isso Né Que existe Um lugar onde as pessoas Pagam Muita gente ignora Totalmente isso E decide Fazer o mal Contra Pessoas Então É uma mensagem Que a gente tá passando Aqui no podcast Que É um negócio Só falando que É um episódio divertido Episódio que a gente tá zoando Mas querendo ou não É um assunto sério Tipo assim Não faça o mal Independente do que seja Seja um cara de boa Entendeu Porque Muito provavelmente Pouca coisa Pouca coisa ruim Acontece com quem Não mexe com muitas pessoas Entendeu Se você for um cara Que Qualquer pessoa For alguma coisa Você vai tirar a satisfação Com essa pessoa Essa pessoa pode ir lá E te matar Na mesma hora Entendeu Então Tome cuidado com humanos Não seja muito religioso Tipo a Sarah Winter Que mandou os caras Ir lá Pra menininha Lá de 10 anos Que ia fazer o aborto Xingar ela Xingar a menininha Tá ligado Que coisa absurda Exato Os assuntos ruins Que a gente Vamos tentar não entrar Porque isso daí Divide opinião Vamos continuar fazendo Episódio de boa aqui Mas é isso mesmo Que a gente quer dizer Entendeu Não Como que eu posso dizer Não Fique bravo Com o que as outras pessoas Achem Ignore totalmente E viva a sua vida normal Porque As outras pessoas Em tese Elas que se ficar Terão mais a perder Com isso Bom Voltando pro EP aqui Alguém aí tem mais Alguma história Se não eu já conto a minha A gente chama o Toshio Pra encerrar aqui Com a história do ET Bom Não tem mais Agora pro grano final Bom A minha história Cara Eu vou falar Essa é uma história bizarra E Eu posso Tipo Confirmar ela Pra qualquer pessoa Que vem me perguntar Pra mim É o seguinte Aqui Na cidade Tem um clube Não vou falar o nome Mas tem um clube É de Sei lá É um clube normal Peraí 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 Por acaso Essa história envolve natação Não Não envolve natação Ah tá Por quê? Você tem medo de água Não Não É Não Mas o que aconteceu Tem um Clube aí E nesse clube Ele já é muito antigo Tipo Ele acho que foi fundado Eu posso estar falando errado A data Mas é tipo Em 38 Mais ou menos E lá Antigamente Existia Uma bocha Que é Atualmente Hoje é uma piscina Mas antes era uma bocha E depois Passou o tempo E daí Construiu uma bocha Mais nova Só que ainda tinha a bocha Velha E daí Essa bocha Velha Tipo Tinha um cara Já era um cara Velho e tal Ele Gostava de jogar bocha Lá Isso é uma história real Eu não tô brincando Tem registro isso Ele jogava Bocha lá Só que aconteceu Que um dia ele tava jogando Ele passou mal Né E teve que ir pro hospital E morreu de parada cardíaca Porque o cara já era um caridoso E tal Ok Passou o tempo E assim O meu vô Ele trabalhava já Ele se aposentou Há pouco tempo Saiu de lá há pouco tempo Mas ele trabalhava Lá no clube Até tipo Há um ano atrás E ele era tipo O exemplo O cara que Tinha que ir lá Tipo Toda noite fechar E todo dia cedo abrir Não é aquele cara que eu vi né É É ele É E daí tipo Toda noite Toda noite Também A noite Mas exemplo De manhã Quando ele Chegava no clube Pra abrir Ele passava pela bocha nova Porque a bocha antiga Não existia mais E ele começava A escutar o barulho De quando a pessoa Solta A bola da bocha E sai Quem jogou a bocha Sabe o que A bola sai rolando E depois Baf Bate no negócio de madeira Gigantesco E ele escutava esse barulho E daí É Ele me contou Já me contou Pra várias pessoas lá Só que assim Eu nunca cheguei a acreditar Tanto nessa história Até o dia que eu presenciei isso O que que aconteceu Era de noite Eu até falei com ele o dia Falei Verdade que tinha um cara Que morreu Ele falou É Dizem que escutava barulho Ele falou Ah mas escutava Falei Você tá brincando Falei Não Daí o que que aconteceu Tava um dia lá A noite Tava tendo Uma festa lá Jantar Ele tava jantando E os pais estavam lá E a bocha Tava aberta Só que só tinha Tava vazio Ok Levou Aqui dentro Dá uma volta E tava vazia Bosh Só que tava tipo Luz acesa Tudo Tava funcionando Só que tipo assim Eu tava do lado de fora De uma pista E eu comecei a escutar Lá dentro O barulho da bola caindo Rolando E batendo Na madeira Lá do fundo Fazendo Pof Cara Eu paralisei Agora eu tô Literalmente tô tremendo Contando essa história Mas eu saí tipo Correndo Chamei meus pais Pra ir lá ver Contei a história Que existia Eles falaram Ah Pode ser a academia Que tá aqui em cima Só que nesse dia A academia tava fechada Ou seja Tem Alguma coisa lá É isso que eu tenho a dizer E Cara Sai fora É mano Acho que sim A sensação mais Estranha Que eu já tive E assustadora Na época Hoje em dia Já é mais de boa Mas só de contar Assim em voz alta Eu já tipo Eu tô tremendo É porque você não acreditou Não Eu não acreditava Tipo Eu achava Ah devia escutar Mas é algum barulho aleatório Quando eu presenciei Dentro do lugar Porque meu avô Só escutava Quando ele tava Do lado de fora Eu tava do lado de dentro Entendeu Cara Nossa Até ruim de falar É É É interessante Então Toshio Pode já Então Eu acho que eu posso contar Então Primeiramente Boa noite E Essa história É Essa história É muito É É meio sem graça Mas tipo Sei lá Ano passado No meu aniversário 16 de julho Eu Tinha Combinado com os meus pais De ir Pra um Observatório Pra ver estrela Porque eu gosto muito De astronomia E tinha que ir de noite Não De boa Ir de noite E como é um observatório Observatório Ele tem que ser No meio do nada No meio da floresta Assim basicamente Porque não pode ser Muita luz Pra conseguir Ver o céu Direitinho Né Aí Acontece que A gente A gente A gente já tava Tipo uns 40 minutos Assim Tava tudo escuro Do lado de fora Cara Não dava pra ver nada Tipo Dava pra ver Umas árvores E tal Dava pra ver a estrada Por causa da luz Né Mas Sei lá Era muito bizarro Não tinha nada E A gente tava escutando Na verdade Eu não tava escutando Mais música no carro Porque não pegava Rádio na região Né E É isso Tipo Tava silêncio Assim e tal Tava ouvindo umas Músicas no fone E com E com um lado Eu tava sem o fone Aí do nada A gente tava tipo Fazendo uma curva Assim sabe Do nada No meio do mato Assim Aí do nada No céu Assim Um ponto branco E a gente Pum 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 Cara Eu jurei Na hora Que era um OVNI Que a terra tava sendo Invadida Por um Sei lá Uma horda de ETs Tá ligado Tava começando o caos Todo mundo ia morrer E os ETs Ia dominar o ser humano Sem graça Mas essa é a história do OVNI Cara Se eu for GT É bem bizarro Cara Eu vou falar um negócio Eu acredito em alienígena Porque Cara Eu acho ignorância Você imaginar Que no sistema Estelar gigantesco Que a gente tem Isso existe a gente Sim cara Não tem nada Não De acordo com o xandão A terra é plana Calma sua louca A terra é plana Menina o mundo Do fato de ter um milhão De estrelas e planetas No universo Invenção da NASA Invenção da NASA O xandão fala Que a terra é plana E ele acredita Em crescimento global E já se refuta Porque ele não pode Falar em crescimento global Ele tem que falar A chapa tá quente Exato A terra é uma chapa E a gente tá numa fritadeira A gente é um hambúrguer A gente é carne de hambúrguer A terra é de Naldo Pereira Bom Antes que isso Chegue a discussões maiores Sobre o que é a terra Porque todo mundo sabe Que a terra é o Faustão Vamos encerrar logo Esse programa Que cara Hoje deu medo Pra caramba Tantas histórias Que a gente contou Espero que você Nesse Halloween Que ninguém comemora Esteja se divertindo Com esse EP Divulgue Deixa o like Por favor Porque você vê que assim A gente tá tentando Agradar o máximo possível As pessoas E no geral é isso Falou Falou Rap Até Até Legenda Adriana Zanotto